Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo criando coelhos na solta. Como toda semana nós vamos mostrar para vocês como que estão os nossos coelhos criando solto aqui nesse local. São da raça gigante de Flandres. São seis coelhos que soltamos aqui há quase três meses. E como toda semana nós vamos ver o relatório de como estão os nossos coelhos. Hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022. Aqui está o nosso comedouro que cabe quase um saco de ração dentro dele. Aqui ainda temos um pouco de capim. Esse capim aqui é o bufuguê. Ele está bem no finalzinho. Os coelhos já comeram bastante ele. Às vezes sai algum brotinho aqui e os coelhos continuam comendo. E aqui está o nosso bebedouro que eu lavei. Está completando a água. É um bebedouro pessoal que tem uma boia, né? Nunca acaba a água. Só quando acaba na rede da cidade. Então vamos ver como que estão os coelhos. O pé de mamona ainda continua aqui. Enfim. Aqui nós temos tocas dentro desse capim. Que é onde que eu coloquei umas coisas que tinha aqui, né? Madeira e assim por diante. Então temos os nossos coelhos. Estão aqui comendo esse capim verde. E nós vamos contar eles já já. Tem mais um aqui. Então vamos lá. Vamos na contagem dos nossos coelhos. Estão graúdos pessoal. Ainda não tem seus cinco meses. Mas já tem quatro meses completos, né? Estão aqui. Estão bem. Estão com saúde. Mas vamos lá. Eu nem contei ainda. Temos um, dois, três, quatro, branco ali. Cinco, mas um branco só resta a parda, né? Temos aqui então. Estão todos aqui, ó. São da raça gigante de Flandres. Um, dois, três, quatro, cinco. E a parda está ali. A parda também está aqui. Então todos os coelhos estão vivos, com saúde. Em breve nós vamos ver os coelhos fazendo tocas para ter os seus filhotes. Então está aí o nosso relatório de hoje. Os coelhos continuam progredindo, continuam com bastante saúde. Essa aqui é uma delas. Olha só que linda essa coelha da raça gigante de Flandres, vivendo solto aqui nesse quintal. Ali tem mais um que está vindo, esse pelo jeito é um macho, pela estrutura da cabeça dele. Nós temos um ali que está em uma folga. Vamos encostar para ver o que acontece. Está na folga, nesse cantinho aqui. E olha lá. Coisa mais linda. É aí, nosso coelho gigante de Flandres, criando solto aqui. Olha a patinha. Olha a folga. Coisa mais linda. Enfim, vamos encerrar então o nosso relatório de hoje. Os coelhos continuam com saúde. Como vimos no relatório de hoje, os nossos coelhos estão bem, estão saudáveis, estão progredindo. Não perca os próximos vídeos. E se você ainda não assistiu os primeiros vídeos do nosso canal, confira no card aqui acima a playlist que vai mostrar para vocês todos os vídeos. Ou então clique na playlist que vai aparecer no final desse vídeo. E por último, muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.